Ó, o Daniel Macaggan, nome difícil de falar isso, é que tem um G no meio, não é Macanã, é Macagnã. Desculpa se eu pronunciei errado, Daniel. Ele mandou um superchat e falou, vocês acham que, passada essa pandemia, a cultura do home office vai deslanchar no mundo? Cara, eu sinceramente, eu acho que muitas coisas que são consideradas tradicionais hoje vão ser repensadas. Como, por exemplo, eventos de smartphones globais, sabe? Eu acho que as empresas podem agora, elas vão analisar o resultado e elas vão repensar. Se vai mudar alguma coisa ou não, eu não sei. É, porque às vezes, eu já falei como seria, tipo, vamos pegar como exemplo um lançamento de smartphone global. A Huawei vai fazer isso agora, né? Como que é isso geralmente? A empresa chama jornalistas, mídia, imprensa do mundo inteiro, paga o passeio de todo mundo para lá, né? Para o local, paga a hospedagem, tem um custo individual. Alimentação, custo. E para a pessoa, muitas vezes, dependendo da situação, concorre com o trabalho, né? Você vai, espera, você está trabalhando, aí você vai ter que sair do seu trabalho e vai viajar para trabalhar lá também e depois voltar. E às vezes é longe, né? A viagem. Agora, você imagina uma situação em que o evento global, ele é virtual e a empresa prepara nas sedes locais, demos... Experimentações. Experimentações, exatamente. Então, por exemplo, se a Huawei, eu não sei se vocês vão fazer isso, eu acho que não, mas é uma ideia que eu ando pensando. Tipo, ao invés deles convidarem a galera para ir para outro país, cobrir, convida a galera para a sede, faz uma apresentação virtual e depois tem ali na salinha os produtos. Então, isso seria maravilhoso para a gente. Como é feito quando o lançamento é aqui do Brasil. É, exato. Que a gente tem um negócio... Exemplo. E que a gente faz o vídeo sem cara de cansado, porque se você vê os meus vídeos da Austrália, é uma loucura, né? Mas, enfim, eu acho que... Eu não sei se o home office vai deslanchar, mas eu acho que algumas coisas vão ser repensadas. O home office ainda tem um probleminha que as pessoas confundem com day off, eles confundem com folga. É, fica o tamanho de pijama e também... É outro ritmo, você está em casa, você já tem o hábito de... E você também... A chance de você procrastinar é muito grande. É. A procrastinação, ela vai estar... Você já faz isso no trabalho, você imagina na tua casa sem ninguém passando para olhar o que você está fazendo no computador. Enfim, como é que é o ser humano, né? Agora, a questão aqui, voltando ao assunto aí dos eventos, isso que o Will falou é para a mídia, digamos, em geral. Porque tem aquelas mídias top mesmo, tipo MKBHD, esse pessoal, que recebe antes, só para dar um exemplo aqui... Nossa, é verdade, eu podia estar sonhando mais alto, né? É, é que eles recebem antes, eles recebem na casa deles, no escritório, no estúdio deles, eles fazem o vídeo sobre, obviamente, embargo, NDA, que é... Eles são igual o Malmé. Contrato disco de... O quê? Que a montanha vai até o Malmé. Mas aí, ó, só para vocês saberem, no evento da Samsung de São Francisco, o MKBHD, ele foi. Só que ele já tinha recebido os produtos de estúdio na casa dele. Ele foi, e ele foi o primeiro a ir embora. Porque assim que o evento acabou, ele foi embora. É, não precisa ficar para a experimentação. Ele foi embora. Não precisa ficar lidando com caixa de som na cara. O vídeo já está pronto. Não precisa ficar lidando com iluminação ruim, que nem ele teve que lidar no Razer, da Motorola, que ele reclamou para caramba da iluminação do evento. Nós também tínhamos um vídeo pronto do S20, porque a gente viu um dia antes, mas do Z Flip não, a gente teve que ficar... Mas fazia parte do evento. Fazia parte do evento. Ele não, ele já tinha tudo. Então ele simplesmente foi embora. Então é assim, ele não precisava nem ter ido, na verdade.